O Fortaleza vai tentar tirar o Penta do Ceará. Eu digo, não, não vamos tirar nada, porque eles não têm Penta. Então você não pode tirar o que não se... O Penta não existe que eu sei No castelão você virou freguês Lembrar você, sou campeão nacional O Penta não existe que eu sei No castelão você virou freguês Lembrar você, sou campeão nacional O Penta não existe que eu sei No castelão você virou freguês Lembrar você, sou campeão nacional E aí Obrigado.